Bom dia, pessoal! Hoje é o dia seguinte, é o mês de sábio do Otto. Então, ontem foi o mês de sábio do Otto. Eu já fiz o percorrido, né, pra fazer tudo, decoraçãozinha e tal. E aí, quando terminou o mês de sábio dele, eu fui pra missa com ele. E aí, eu fiquei com ele no colo, eu fiquei com ele sentada, gente, eu tô acabada da coluna, sério. Muito, muito, muita dor. Porém, hoje é dia da vacina dos quatro meses, né, que são aquelas quatro doses novamente. As doses dos dois meses, tá? Então, esse seria o reforço. E aí, eu ia deixar pra dar essa vacina na segunda-feira devido a essas minhas dores. Porém, vou dar hoje e vai dar tudo certo. Porque aí ele descansa no final de semana, no final de semana meu esposo também trabalha só no sábado, né? Então, é mais fácil pra poder me ajudar. Enfim, vamos lá, vamos pra você nos quatro meses. Já peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra você receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? Então, vamos lá pra você nos quatro meses do Otto. Ai, já tô vendo o sofrimento, gente. Como da outra vez, eu vou dar uma dose de paracetamol pra ele. Já pra prevenir aí, né, pessoal, possíveis reações. Enfim, vamos lá dar um pouquinho pra ele. O look escolhido, gente, foi essa jardineirinha aqui, ó, que ele ganhou da dinda dele. E eu vou colocar essa regatinha aqui, gente, que é da saída maternidade, acreditam? Ela é muito grande. E eu vou pôr por dentro, porque senão vai ficar muito nozinho aqui o peitinho dele, como é cedo, né, ainda. Eu vou colocar essa roupinha. Ó, da Babysack, da Galinha Butadinha, que é muito boa. Eu abri esse sabonete líquido aqui da Xuxinha. Foi o primeiro sabonete líquido que eu comprei pra ele. Aliás, é o primeiro item que eu comprei pra ele, tá? Meu esposo tá lá preparando, ó, ele vai dar banho nele. Pra me ajudar devido a minha coluna, que tá doendo bastante. Só matar umas ondas. Vou chegar a dar uma arrumadinha. Então vamos lá tomar banho, hein. Olha, pessoal, o papai arrumou aqui o outro. Já deu uma gofadinha aqui, ó. Mas eu limpei. E, amor, já deu tudo arrumadinho e cheirosinho. Ó, coloquei o sapatinho que ele usou ontem pela primeira vez. O sapatinho é assim, ó, gente. E é isso. Vamos. Vai ensinar. Ai, tô com tanta dó, gente. Tô com um pouco de dó, porque é uma na gotinha e três furadas. Mas é isso. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Dei um pouco do paracetamol. Vem a seringa e aí você vê lá a quantidade de peso do bebê e dá. Aí já dei. E é isso. Bora lá. Se eu tiver oportunidades, eu filmo, tá bom? Mas se não, quando eu chegar em casa, vou filmar pra vocês aí o decorrer desse dia. Bob do Galo. Vou filmar pra vocês o decorrer desse dia. Gripada com dor na garganta e agora essa crise de coluna. Ah, mas eu que vai dar tudo certo. Amém. Pessoal, estamos aqui aguardando ser chamada. Ai, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. A gente foi uma nessa, duas nessa e uma na gotinha. Eu nem filmo pra vocês, porque ele chorou bastante. Mas aí a gente já tá indo pra casa pra acalmar ele. Pronto, gente. Chegamos em casa, já arrumei a cama aqui, ó. Coloquei o lençol por cima do lençol de elástico, porque eu quis logo deitar ele aqui, ó. Tirei aquela roupinha, tá? Aqui dormindo. De sexta ao sábado a gente faz faxina aqui em casa. Então o meu esposo vai fazer a faxina pra eu ficar de olho nele, né? E também porque eu tô com muita dor na coluna. E aí eu vou ficar de olho porque vai ter reação, tá? Essas vacinas que ele tomou é o reforço daquelas que ele tomou com dois meses que eu gravei e ficou nesse card aqui, tá? E aí eu vou gravar dessa vez, que ele tá um pouco maiorzinho, pra ver como que vai ser. Se vai ser a mesma reação, se não vai ser. Mas ela já deixou bem claro que vai ter reação sim, tá? Olha, foi uma aqui. Essas, esses dois outros pontinhos aqui foram das outras duas que ele tomou da outra vez, tá? Então aqui foi uma. Aqui desse outro lado foi duas. Teve uma na gotinha, então tá bastante calor. Deixei ele aqui só de fraldinha. E eu vou ficar de olho, vou ficar aqui deitada com ele enquanto o papai faz a faxina. Aqui na outra perninha, pessoal, foram duas, ó. Ele virou agora, ele deu pra ver. E aí Ele virou agora, ele vai ser um pouco maiorzinho. Às três da tarde, gente, por enquanto, graças a Deus, tá muito tranquilo. Estamos aqui no quarto da titia dele. Tá bem tranquilo, graças a Deus. Tá aqui brincando, ó, com o bonequinho que ele ganhou. Ganhou esse bonequinho, ele conseguiu ficar brincando, ó. Ficou olhando, conversando com ele. Pessoal, vai dar oito horas da noite. Não sei se vocês estão escutando, provavelmente sim, mas tá chovendo. Vai dar oito horas da noite. Dei o banhinho uma tarde no outro e ele literalmente, até o momento, não teve reação à vacina, tá? Pra honra e glória do Senhor. Na vacina, pessoal, dos dois meses, que são essas mesmas quatro vacinas, ele teve reação. Ele teve muito inchaço na perna, dorzinha na perna, aguado, chorando. E graças a Deus, nessa, ele não teve, tá? É tanto que ele tá dormindo agora, passou a tarde brincando, esperto. É muito bom, gente. Graças a Deus, não teve, tá bom? Olha o tamanho desse tronão. Tá chovendo. Olha só. E é isso. Então, amanhã eu volto com mais esse vlog. Com mais alguma coisa interessante que eu for fazer. Boa noite. Até amanhã. Gente, três e pouca da manhã. Tô sentindo o outono um pouco quente. Ontem, antes de dormir, eu senti também, porém não era febre. Uns 10 minutos atrás, eu aferi duas vezes, deu 36,6. E agora eu tô aferindo de novo, tá? Vamos ver quanto que vai dar. 35,7. Baixou um pouco. De qualquer forma, eu já vou dar o paracetamol. E já tá na hora. O bebê espertou, ó. Se arranhou aqui com a própria unha. Já cortei. Cortei agora mesmo. E o remédio acabou no meio da noite, gente. Olha só. Vou dar essa quantidade aqui que tem. E amanhã, urgentemente, comprar outro. Bom dia, pessoal. Quatro e seis e meia da manhã. Tô dormindo bem chadinho essa noite. Assim, tendo alguns episódios de... Crise de choro, sabe? Tipo, sem ser fome, sem a fraldinha, tá cheia. Ele tava pouco quente. Aí, dei o paracetamol. Aí, ficou bem frio. Bem assim. Sem tá com febre, sem tá quentinho. Mas, assim, aparentemente, já tinha chorando e tal. Aí, eu fui agora, dei o peito. E coloquei ele aqui em cima de mim, ó. Não vou nem tirar ele. Tô meio que sentada, assim. Né? Deitada, mas elevada aqui o tronco. Não vou nem tirar ele de cima de mim, senão ele acorda. Mais um pouquinho, mas aí eu vou dormir nessa posição. Tá bem chatinho. Adoro dormir, assim, gente, perto da gente. Ama. Não gosto de ficar sozinho. Essa parte ele puxou totalmente a mim. Uma vez ou outra, eu gosto de ficar sozinho. Que é até saudável pra gente, gente. Ficar um pouco sozinho. Em silêncio e tal. Mas, no geral, eu não gosto de estar sozinho, não. É tanto que quando meu esposo sai pra trabalhar, se eu tiver com tudo pronto aqui em casa, já dou o banhinho dele. E já vou lá pra casa da minha mãe, que ela tem as minhas irmãs. As minhas sobrinhas é bem melhor. Isso. Bom dia, meu amor. Que sorriso mais lindo. Pessoal, tô dando uma arrumada aqui no quarto. Acabei de trocar o kit berço do Otto. Eu troco mais ou menos uma vez por mês. Ele tem esse e um outro. Aqui estava esse aqui, ó. Então, já tô colocando aqui pra lavar. Essa é a fralda que ele tá usando à noite, gente. Baby sec. Outra sec. Muito, muito, muito boa essa fralda. Só não gosto muito do design dela, sabe? Essa cor amarela assim, mas... Realmente importa é a qualidade. Tô colocando essa daqui pro dia a dia. Nunca usei. Não sei se é boa. Não sei se é média. Não sei se é ruim. Qual foi sua experiência? Você já usou? Deixa aqui nos comentários. Kindy Baby. 70 fraldas de 5 a 10 quilos. Essa Baby sec, Ela é de 5 a 9,5 40 fraldas. Muito boa essa daqui. Aprei no Amazon por 27 e pouco numa promoção. E essa foi do Charifa. Então, vamos organizar. Aqui, ó. A do dia a dia já tinha acabado. Então, já vou organizar tudo aqui. E esse daqui da Mami Poco eu abri ontem. Ele é muito bom. Só queria que ele fosse um pouco mais humildadinho. Mas também não é tão seco, não. É bom. E esse daqui da Mami Poco 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Bom pessoal, banho tomado. Já tô até de pijaminha, ó. E já minha colocado. E já minha colocado. Se inscreva no canal. Um grande beijo, tchau, 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 tchau. Fiquei na paz de Jesus. Jesus nos ama. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.